O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que obriga a Renner, a administradora de cartões de crédito, a excluir dos contratos de adesão uma cláusula que permitia emitir título cambial contra o usuário do cartão. A repórter Madalene Machado tem mais detalhes pra gente. Madalene, boa noite. Boa noite, William. Na decisão, o ministro Marco Butzi ressaltou que há muito tempo o STJ entende que é ilegal esse tipo de cláusula mandato, que faz com que o consumidor dê poderes à administradora para realizar diversos negócios jurídicos em seu nome como procuradora. Eu estou com o advogado Walter Moura, que é especialista em direito do consumidor, que vai nos explicar melhor sobre essa decisão e o que exatamente diz essa cláusula. Boa noite, doutor Walter. Afinal de contas, o que é essa cláusula mandato? A cláusula mandato é um negócio indireto em que o consumidor, apesar de ir pra uma loja de varejo pra adquirir, por exemplo, uma camisa, um determinado produto, acaba no subcontrato ou numa cláusula que está escondida, dando uma autorização não conhecida pra que o vendedor estranhamente passe a realizar outros atos jurídicos fora dessa compra. No caso dessa cláusula mandato, foi otorgada pra emitir uma cláusula cambial, ou seja, um título cambial pra garantir o negócio. E exatamente quais são os prejuízos do consumidor nesse caso? O consumidor, o cidadão comum, ele entra no estabelecimento comercial simplesmente pra pagar um bem e receber o produto. Se a compra é financiada, ele também vai pagar em parcelas. Esses outros negócios, emissão de cédulas, de cambiais, ou a famosa cláusula mandato pra poder buscar o dólar mais caro do período, que era na época do leasing, elas são desconhecidas do consumidor. E quando o STJ, a decisão do ministro Marco Aurélio Gastal de Butz, é muito importante porque o STJ sinaliza que a confiança e a transparência do consumidor ainda valem. Ele tá indo lá só pra comprar, não é pra otorgar mandato pra ninguém. E uma última pergunta, doutor Walter. Em contato com as lojas Renner, a nossa produção, eles informaram que já não existe mais essa cláusula, porque essa ação é de 2001. Mas em casos que o consumidor veja essa cláusula no seu contrato, o que ele deve fazer? Bom, primeiro é procurar o serviço de atendimento ao cliente e tentar se explicar pra que haja mediação, composição, algum tipo de medida que não vá pro judiciário. Se não houver a solução, buscar aí sim o judiciário pra anular essa cláusula, porque ela é abusiva e vedada no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que recuperar o prestígio que o consumidor tem na sua vontade. Quando eu entro pra comprar algo, é só pra comprar, não é pra dar procuração pra ninguém. O judiciário tem que barrar isso, porque a nossa legislação, ela veda e prestigia a vontade, a autonomia da vontade e a liberdade de escolha do consumidor no Brasil. Obrigada, doutor Walter. Volto com você nos estúdios, William. Obrigado, Madalene.